Fala gente, tudo bem? Sou o Leo Cozzi, cantor, compositor Estou aqui em São Luís Para a gravação do meu próximo clipe Vídeo Cine U É uma parceria com meu amigo chileno Cantor Ian E eu estou muito feliz com isso A gente está aqui nessa área super bacana do centro histórico Que é uma área onde respira a cultura Respira a diversidade Respira a história E eu estou muito feliz em estar podendo fazer isso aqui Então, não posso ficar Mas a gente que vocês vejam que vai estar entre Beijo